Gold Placa Shop, a loja onde você encontra a camisa do seu clube de coração por um preço justo. Além de todos os cupons de desconto que você já pode encontrar na loja, você também tem o desconto da camisa do mês. E a loja tá com a novidade trazendo agora também pra vocês camisas retrô. Eu uso o Gold Placa e recomendo, se você ficou afim os links estão na descrição. Fala rapaziada, link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo sem luz no meu rosto, porque eu já tentei de tudo pra ver se a sorte chega aqui. Mas parece que a sorte não tá disponível aqui pra gente. É um negócio incrível, bonito e triste de se ver ao mesmo tempo, porque parece que a EA não tá com vontade, cara. Ela não tá com vontade de mandar pra gente aí uma parada usável. Então vai ser desse jeito aqui mesmo, tá ligado? No escurinho, no escurinho talvez a coisa aconteça rapaziada. Vamos lá então, player pick de mutante 94+. Eu mandei todos os meus que eu tinha ali no DME, né? Sobraram só os melhores pra que eu possa fazer um bom uso e o code ainda ficou aqui. Então se vier outro code, eu vou ficar full pistola. Ronaldinho, linkerdinho, está na tela pra vocês. Se você fez esse DME, deixa aí nos comentários, fechou? Estamos juntos e vamos, apertei, apertei, apertei... Ó, dois eu não tenho, dois eu não tenho, já é legal. Vamos ver se esse último aqui eu tenho? Vamos ver se esse último eu tenho? Não tenho! E o primeiro? Se eu não tiver o primeiro, eu tô nas nuvens. Ah, tem esse aqui ainda, ó, ó, ó. Tô nas nuvens. Tô nas nuvens, receba! Pode ser alguém que eu mandei no DME e voltou ali com aquela vontade incessante de participar de novo do meu time. Então vamos lá, rapaziada, vamos lá nesse aqui mesmo, um número de... Eu vou nesse, mano, eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse... Esse é apenas o mutante. Podia ser demais, Cristiano Ronaldo. Se eu tirar alguma coisa que presta aqui, eu falo já pra vocês, tá? Eu já dou a cal. Se eu tirar alguma coisa que presta nesse aqui, mano, eu não ligue o seu Luiz aqui pra gravar mais, não. Vocês estão custando me ver, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o momento, é o momento. Credo aí! 94 e passo, 91 de física. Acho que eu nunca tirei, mano. Se bem que pode ser o Felipe. Se bem que pode ser o Felipe. O Felipe é 94, né? Eu acho que pode ser o Felipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Expectativa, expectativa. Ah, não, é ruim demais. Ah, é horroroso, gente. Eu tinha tanta esperança pra ele, mano. Eu tinha tanta esperança pra ele, velho. Não sei quem é, não. Eu acho que é o... Não é o Felipe que é com a 94. Eu tinha muita esperança pra ele e é ruim demais. Olha a cabeleira dele lá, ó. Ó, 94. Pá! Robertson. Explicado, explicado, explicado. Eu mandei no DM aí, eu não quero, não quero, não quero. Tem gente que coloca de volante e põe pra lateral depois, mas eu tô bem servido lateral. Vamos lá, vamos lá no último. Último. Ó, ó... O último é mutante. Hero. Então ele vai ficar por último. Vamos no primeiro, vamos no primeiro. Ah, mutante normal. Cristiano Ronaldo. Messi. Messi e Cristiano Ronaldo. Cantei. Ribeiri. Vamos, vamos. Tô com fé. Força, foco e fé. Uai. Ó, ó... Quem sabe, talvez... Quem sabe, talvez é agradável. 94 passos, 90 de físico. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, talvez, hein? Vamos lá arrastar mais um, ó. 90 de finalização. Quem mais eu mandei no DM? Não é o Delete, não. E não é o outro também que eu mandei o Corona. Ah, hum... Quem sabe é agradável. Quem sabe é agradável. Quem sabe é agradável. Cor 99. Eu não sei quem é, não, mano. Juro pra vocês que eu não sei quem que é. É um segundão, né? Segundão brabo. Mas eu não sei quem é, não. Não sei quem é, não. Vamos dar uma arrastada pra baixo, ó. 95. É o Atal, não é? É o Atal. O Atal eu acho que eu mandei. O Atal eu acho que eu mandei. Olha lá, ó. É o Atal mandei... Ou não? O Atal eu não tinha, na verdade. O Atal eu não tinha, na verdade. Ok, ok. Até agora o escolhido é o Atal. Não entra no time. Não entra no time, mas ok. Vamos lá, então. Link Arnaldinho aqui pra vocês. Penúltimo mutante. Mais uma vez. Cristiano Ronaldo. Cantei. Messi. Ribeiri. Esses entram. Os outros não. Então 98 passes. Vai. 98 passes. Bonito. Vai. Vai. Credo aí. 87 passes. 87 passes é ruim, mano. É ruim. 91 difícil. Não, não, não. Não. 67 finalização lateral. É o Raidara, será? Será que é o Raidara? Bah. Tcherny. Zagueiro. Não quero. Não quero. Ah, nem... Mano, e agora? Tudo, todas as esperanças depositadas nesse último player pick, mano. Não sei não, hein. Ah, então vamos lá, rapaziada. Até agora o Atal é o melhor e mesmo assim não vai... Nossa, eu vou parar de fazer esse Demi. A real é essa. Se esse aqui não for bom, vamos largar de mão. 93 de passe. 86 de fios que eu tenho a leve impressão de que é ruim. Tenho a leve impressão de que é ruim. Eu tenho a leve impressão de que é... Meu Deus, não é ele, não. É ele, é ele. É certeza que é ele. É o... Ah, como que é o nome dele, mano? Liumberg? Eu acho que é o Liumberg. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a finalização. Olha lá, ó. 92. Não joga não, gente. Infelizmente não joga não. Deixa eu tentar ver o overall da S&B aqui. É o... Olha o Liumberg mesmo, mano. Meu Deus do céu, que tristeza. Mas não faça. Um real é isso, tá? Na teoria ali, matematicamente, é uma chance boa de pagar. Mas, cara, nunca paga, mano. Nunca vem nada que é usável no time. Vê o Atal aqui, que pra mim não vai servir lá de muita coisa. Mas, né? Afinal de contas, já tem ali outros jogadores. Então, é ele por causa do overall. 3,94. Pelo menos não veio repetido. Mas, assim, simplesmente bizarro, tá? Não compensa fazer, mano. Tá? Infelizmente, a real é essa. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês tiraram no de vocês. Se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades do Ultimate Team. E também desses pack openings malucos aí, ó. Acho que eu não entro aqui no lugar de ninguém, não. Tá vendo? Galo Denkunku. Não sei. Bora lá, então. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.